Fala galera, beleza? Meu nome é Flegm, isso é X4 Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e começamos agora, velho! Mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. Como vocês podem perceber, hoje eu não estou em casa, estou aqui na casa do Atim. E aí, mano? Hello, hello! E aí, beleza? Como vai essa vida? Tranquilão? Vai aí, tranquilaço! Tá, olha só, pra galera que não sabe, nessa temporada existe uma forma inacreditável de vencer a partida sem sair da tempestade. Não faz sentido! Faz sentido! Calma lá que tu vai entender! Basicamente, nessa temporada existe um jeito de você vencer a partida, ficando o jogo inteiro na tempestade. Sem matar ninguém! Não precisa matar ninguém, tu não precisa nem ir pra treta. É só ficar parado e vencer o jogo. E o Atim não tá acreditando, tá? Ele tá achando que é impossível. E hoje eu vou provar pra ele que isso é possível. A gente já fez muitos desafios, mas isso aqui não faz sentido. Faz sentido! Calma lá que eu vou te provar, tá? Pra isso, eu vou estar utilizando a região do Pântano Gloob. Nessa região, é possível ganhar escudo infinito através de vários cantos do mapa. Só que pra isso dar certo, existe um pequeno segredo que eu vou mostrar pra vocês no decorrer desse vídeo. Então, se você é humilde, bora bater aqui pelo menos 100 mil likes! Eu confio realmente que vocês são capazes disso. E se você é humilde, você vai deixar o like. Porque quem é humilde, deixa o like no vídeo. Porque o like é de graça, tá? E ajuda pra um caramba. Então, esse é o teste de humildade sendo lançado pra você. Deixa o like aí, tá? Tamo junto, gente. Bora pro desafio. Caramba, velho. Isso é inacreditável. Ao invés do Atim pra essa sessão na partida, ele tá jogando Clash Royale, mano. Clash Royale! Isso é inacreditável, Atim. Por favor, larga o Clash. Ele não tá colocando fé, tá? Ele tá achando que a gente não vai conseguir vencer de primeira. Coisa que... Todo mundo sabe que é mentira, porque isso vai dar certo pra um caramba. Bora lá, então. Segura o coração, porque começamos agora mais uma partida de Fortnite aqui do canal. E hoje, pro nosso objetivo ser concluído, eu vou aqui com vocês aqui no Pântano Gloob. E agora, tentar encontrar uma vara de pesca. Tá bom? Será que tem cara pra cá, velho? Aham! Tá, olha só. Esse aqui foi mais fácil do que parece. Eu não sei se tu sabe, mas agora brotou uns cogumelos novos. Que eles são meio que cogumelos gloob gloob. Aí, gente, uma coisa eu tenho certeza. Não existe a menor possibilidade da gente ter caído sozinho na cidade. E esse... Esse cara foi a prova disso, tá? Muito obrigado por essa pistola fuleiraça, velho. Não que uma pistola sirva pra alguma coisa. Ainda mais que uma pistolinha verde. Vamos segurar rapidinho. Escudo praticamente completo. Eu tenho certeza que deve ter pelo menos mais uma ou duas pessoas por aqui escondido. E tem um cara perdidaça aqui na frente. Será que é bote, velho? Ah, eu tinha um bote, caramba. Eu tinha aqui, eu tinha aqui. Ele é um bote, ele é um bote, ele é um bote. O Atim, ele não jogou muito nessa temporada. Ele não chegou a ver os bots. E aí, botão, como que vai essa vida, meu parceiro? Mano, o cara é uma fera. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é muito ridículo. E aí, meu parceiro, como que vai essa força? O motivo de eu reclamar dos bots não é nem pelo fato deles serem bots. E sim por causa da inteligência aguçada deles. Isso aqui é muito sem noção. Olha como é o cara esperto. Olha como o cara é bem programado. O cara é realmente feito pra matar, né? Ai, ai, ai. Mano, na moral, velho, isso aqui é muito tosco. O cara não chegou a dar um tiro na gente. A dar um tiro. Agora, olha só, presta atenção porque vai começar a parte que interessa. Eu vou ficar o jogo inteiro. Parado. Ai, ai, ai. O que foi isso, velho? Tu viu isso, Tim? O que que aconteceu? O cara tava na cachoeira. Mano, o que que foi isso? Que cagaço, velho. Na moral, tu o coração tá disparado, tá? Eu que nem ouvi nada. Eu só vi o cara brotando na cachoeira. Ai, ai, ai. O que que foi isso, velho? Olha uma fera. Encontramos mais um bot. Eu tô de sacanagem com a minha cara. Mano, eu não consigo aceitar isso, velho. Não é possível só ter um bot no Fortnite agora, rapaz. E aí, botão? Pega uma cura aí, meu parça. Olha só, não sei se tu viu essa arma ainda, Tim, mas tu joga a atadora no cara. O cara tá uma fera. Tá bom, o cara que me pegou desprevindo na partida passada, a gente não era bot. Quer ver, ó, como é uma isca pra ele, Tim? Ó, ó, eu jogo uma de kit. Aí, ó, ele vai buscar. Ei, não, 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 não. Seu ladrão, seu safado. O cara matou o meu bot, velho. Mano, que cara cafajeste, velho. Que cara cafajeste. O cara matou o meu bot na cara de pau. Eu fiquei ali um tempão que nem um bobo, querendo proteger ele, fazer uma zoeira. E o cara foi lá e tirou a minha diversão. Eu não sei como ele matou, tá? Porque eu tava fuleiraço de vida, velho. Agora acabou a brincadeira. O desafio de verdade começa agora. Eu só tenho que encontrar uma vara de pesca pra voltar pro mesmo local do vídeo passado. Pra gente poder começar o desafio. Mano, tem um cara aqui na minha frente. Será que é bot também? Não é possível, velho. Eu tô falando pra ti, Tim. Só tem bot nesse jogo. Ó o bot perdidão aqui, velho. Tem uma porta. Tem uma porta, rapaz. Eu vou tentar bloquear ele, tá? Já tá aqui, seu cachorro. Eu vou tentar bloquear o bot, mano. Olha isso. Eu tô falando pra vocês. E essa é a maior prova do mundo que eu posso dar pra vocês. Mano, o cara tá perdidaço, velho. Isso aqui é muito ridículo. Eu tô completamente chocado e frustrado. Porque o jogo não devia funcionar desse jeito. Isso tá errado, tá? Tá bom, até agora a gente tem que encontrar uma vara de pesca. Porque eu fiquei brincando e zoando os bots da partida. Ahá! Calma lá, velho. Aqui na frente tem vara de pesca, tá? Então nós vamos pegar a vara de pesca rapidinho. E a gente vai começar a pescar os peixes. Pra tentar vencer dentro da safe zone. É porque ele falou que tem uma fonte que você ganha shield. Exatamente. É que o Atin não chegou a jogar essa temporada direito ainda. Pra tu que não sabe, Atin. Aqui nessa região do jogo que eu panto no clube. Eles tão jogando o clube dentro da água. E o clube sai por esse cano. Deixa eu checar rapidinho pra ver se não tem um cara capirando. Exatamente. Então nessa região inteira do jogo... Calma lá. Então nessa região inteira do jogo a gente ganha o escuro infinito. Então pra tentar vencer na menor safe zone possível. Eu vou ficar aqui me curando. Nessa fonte de cura infinita. E eu vou ficar pescando peixes. Pra poder usar ele pra me curar também, tá? Dessa maneira eu meio que vou ter cura infinita aqui no jogo. Mas pra isso a gente tem que pegar peixe. Olha só, isso aqui é uma sardinha. Ela dá 5 de vida. E eu consigo usar ela muito, muito, muito rápido. Então eu não preciso me preocupar com a tempestade, tá bom? A partir do momento que a tempestade dá mais dano do que a fonte de cura. Eu começo a comer os peixes. Então é só questão de ficar pescando peixe infinitamente. Pra tentar vencer o jogo. Olha a tempestade chegando. Só que não é um problema. Porque a fonte recupera a minha vida. A Tim, agora me conte uma história de pescador. Pra gente passar o tempo. Enquanto a gente tá pescando uns peixão. Eu já fui pra Amazônia. Eu já fui pra Manaus uma vez. Que? Pescar? Sério? Eu imagino a Tim pescando. Aí, gente, dá uma olhada no tamanho da safe zone. Ela já tá muito pequena. A partir do momento que ela encostar e fechar. A gente vai começar a tomar 2 de dano por segundo. Então eu não vou ter mais tempo pra poder ficar pescando. Eu vou ser obrigado a me virar com os peixes que eu tenho. Pode, imagina se eu vou a gente primeira. Tipo assim, a gente tá top 16. Mano, o mais engraçado. É que imagina se a gente joga campeonato desse jeito. Scream, por exemplo. Olha só, agora, lascote. Calma lá, respira fundo. A gente tá tomando dano. Nesse momento que nossos peixinhos entram em ação. O peixinho pequenininho, ele dá 25 de vida. E o peixe grande, ele dá 50 de vida. Então qual que é o plano agora? Eu vou tomar os peixes de 50 de vida pra poder me curar, tá? E como ele dá mais cura do que os outros. Eu posso continuar pescando. Que por enquanto, isso não vai ser um problema. Não, se acontecer de ser um bote lá no final. Existe a possibilidade do bote ser tão mula. De ele se matar. E daí a gente pode vencer o jogo desse jeito. É uma possibilidade. É agora que dá zebra. Calma lá que agora que é o problema. Olha só, agora esse visor ele tá dando muito dano. Eu não tenho tempo mais pra continuar pescando. Então o esquema é juntar todos os peixes que eu tenho aqui. E ficar curando. Mano, a gente tá top 5. Mano, se eu vencer vai ser ridículo. Só tem 4 pessoas divas, velho. Mano, isso ia ser ridículo. Na moral, eu tô... Eu tô chocado. Acaba na dura, não tenho mais. Essa visão ele tá minúscula. Não vai dar, velho. Eu acho que isso aqui vai dar errado. Mano, a gente tá muito perto. Caramba, só tem 4 caras divas. Se matar isso, eu já sei lá. Que bodega. Bem que podia aparecer um totem, mas tá todo mundo na Rockstar. Acabou os peixes, gente. Tá, olha só. O plano agora vai ser o seguinte. Tá bom, a gente foi muito perto. Mas a gente foi muito perto. Eu quero ver o que os outros jogadores estão fazendo da vida deles. Ai, o cara tá na lata de lixo, mano. Covarde. É que agora dá pra esconder na lata de lixo. O cara ficou campeão na lata de lixo. Isso aí é inacreditável. Por isso que ninguém morria. Ficou 5 muito tempo. Tá, olha só, pessoal. Chega a conclusão que se o Ati me ajudar pescando peixes, a gente pode pegar peixe mais rápido. E aí vai ser mais fácil ficar vivo por mais tempo. Vamos tentar, tá? Aí, pessoal. Olha só. Eu simplesmente desisto. Eu cheguei a conclusão que tentar completar esse desafio sozinho é completamente impossível. E por isso, eu recorri a um profissional da pesca pra me ajudar a pegar mais peixes. E aí que entrou o Ati. E aí, Ati, Belezinha, velho? Tu morreu, caramba. Calma, 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 Ati, calma, Ati. Aí, não. É brincadeira, né, velho? Calma lá, Ati. O cara... Esse cara aqui merece ser jogado muito longe, velho. Rapaz, na moral. Tu é um baita de um otário, caramba. O cara matou o Ati, mocedão, velho. Que budega. Aí, pessoal. Olha só. Nesse momento, eu tenho dois objetivos. Número 1. Rejuveu o Ati. Número 2. Matar a cidade inteira e encontrar uma vara de pesca. Eu espero que dê boa, tá? Ô, na moral. Se o cara aqui eu matei ser repito pelo amigo dele, eu vou ficar muito chateado. Eu vou meio que me sentir um povo. Eu espero que isso não aconteça. O cara tá vindo nadando pra cá, velho. Olha só. Ele me viu sair correndo agora, coitado. Vai morrer que nem um povo, tá? Tá. O cara não morreu. O cara desviou da granada. Isso é inacreditável. Calma lá. Por favor, alguma arma. Deixa eu usar o Chirão 50 rapidinho. Aí, na moral. É inacreditável que até agora a gente não encontrou nenhuma arma que presta. Aí, Flick, tá de pump. Pump no sub-date dá uma porcaria. Desde que eu matei esse cara aqui, tá tudo certo. Mas o cara tem material e eu não tenho, tá? Como que eu vou fazer isso? Não sei. Kabum! Meu parceiro, na moral, você tava pior de loot do que eu. O cara tinha uma SMG branca. Eu não sei quem tava pior. Tava os dois deprimentes. Tava um mais deprimente que o outro. Pelo menos eu ganhei aquilo do cara que te matou. A gente, então tá tudo certo. Não, eu tô me sentindo vingado já. A vingança é um prato que se come frio, rapaz. Calma lá. Segura rapidinho. Aqui na frente tem mais cara pra brigar com a gente. Ahá! E aí, meu parceirão? Bum! Bum! Tá, vamos combinar que isso foi maravilhoso, tá? Conseguiu matar geral e o cara tinha uma sniper verde, velho. O que é isso? Só falta agora encontrar a vara de pesca e reviver o Atchim que vai dar tudo certo. Hello, hello, moradores do Pantano Club. Alguém aqui na região, velho? Ah, tem cara aqui na frente. É Tchim Kamalak, tem cara aqui comigo. Mano, a impressão é o cara que tá aqui dentro. Ó, Tchim Kamalak vai matar os dois caras. E eu vou te reviver, tá? Confia na call que a bala hoje tá nervosa. Não, eu tô confiando. Ah, é bote. É aí, meu parceirão! Como que vai a vida, velho? Estou bem. Sim, é que apareceu um bote nessa partida. Eu tô falando pra vocês, caramba. Toda partida de bote na gente tem bote. Olha esse cara que tá perdidão. Tá perdidinho, perdidinho. Bote, deixa eu fazer um teste. Será que o bote anda na trap, velho? Não sou trouxa. E aí, meu parceiro, aqui comigo, caramba. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não, 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 não. Ele fugiu da trap. Calma lá que essa dose é minha. Nossa, que zelotinha esse bote. Não, não, não. Calma lá que essa dose é minha. Seu ladrão. E aí, meu parceirão? Não falo com ladrão. O cara é uma fera, velho. Na moral, o bote tá bravo. E o bote tem um amigo, mano. Calma lá que eu vou ser obrigado a raptar o bote. Onde será que tá amigo dele? Mano, eu tô carregando o bote nas costas, mano. Isso é muito ridículo. Agora a minha pergunta, onde que o amigo do bote tá enfiado? Ah, ele tá aqui na frente, ele tá aqui na frente. E aí, meu parceirão? Toma aí teu amigo, parça. Ó, ele vai reviver o amigo dele na frente dele, quer ver? Revive teu amigo aí, pô. Tá na tua frente, cara. Não, vai reviver, olha só. Vai reviver. Quer ver? Eu vou me afastar rapidinho. Eu acho que não, eu acho que ele tá com medo de... Olha ali, olha ali. O cara fez um não? Eu vou estar trolando o bote, velho. Ai, vai aqui na trap. Me tira. Que final trágico. Mano, isso foi um final muito trágico. Isso mostrou oficialmente pra todo mundo a inteligência aguçada dos bosses no Fortnite. Mano, isso foi muito trágico. Como isso é possível, velho? Eu fico indignado. Aí, pessoal, essa aqui vai dar boa, velho. É só questão de respirar fundo, continuar comendo peixes, que só tem mais um squad vivo e os caras não devem fazer a menor ideia onde que eu tô enfiado. Caramba, eu tô com medo, velho. Eu tô com muito medo. Por favor, torçam por mim, que eu quero muito levar essa vitória pra casa. Caramba, eu tô muito nervoso, parça. Eu tô muito nervoso. Pega os peixes, flecão. Beleza. Temos muito peixe ainda sobrando. E é só questão de continuar comendo, que entrou agora. Beleza. Eu tenho que aguentar por mais um minuto, velho. Aqui na frente tem mais. Calma lá. Tem mais peixe aqui, beleza. Vai dar boa, vai dar boa. 25 segundos só. Mano, essa aqui vai dar muito boa. Essa aqui vai dar certo. Só vai dar 20 segundos. Mentira, caramba, que vai dar certo, velho. Então, na tempestade. Acabou, acabou, acabou. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Mentira, velho. Morreu tudo, morreu todo mundo, morreu todo mundo já. Morreu todo mundo, morreu todo mundo. Caramba, mentira, velho. Vitória dentro da tempestade. Acho que na moral, caramba, deixa o like no vídeo, velho. Deixa o like, que esse vídeo mereceu muito. Tá zoando que isso foi possível. Eu realmente não acredito. Eu realmente não acredito nisso. Galera, o vídeo ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu espero aqui embaixo. Tamo junto. Abraço no Flakes e fui, velho. Tchau, tchau. Na moral, mano, respeita essa equipe, velho. Os caras não entenderam nada. Nada. Eu derreto ele e acho que o jogo bugou. Eu tava lá, o cara comendo peixe. Peixe. O jogo inteiro comendo peixe.